Não há, na legislação brasileira, critérios expressamente que constem na nossa legislação, que devem ser respeitados pelos árbitros do momento do dever de revelação. Mas o artigo 14 da lei de arbitragem invoca causas de suspeição e impedimento que constam no Código de Processo, então pelo menos essas devem ser balizas a serem respeitadas pelos árbitros, mas também as principais instituições arbitrais do país já estabelecem nos seus códigos de ética parâmetros interpretativos mais concretos para esses deveres. Além da legislação de cada país, além de constar a imparcialidade do árbitro, que cada país entende como sendo hipótese de impedimento ou suspeição de árbitro, também há regulamentos de câmaras arbitrais que disciplinam a matéria, descrevendo, por exemplo, em rol exemplificativo, quais são as hipóteses de dúvida justificada que devem ser reveladas pelos árbitros. É o caso, por exemplo, de regulamentos da Corte da Câmara de Comércio Internacional, que é a ICC, da International Bar Association, que é a IBA, do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, entre outras. A doutrina denomina soft laws os instrumentos regulatórios dotados de força normativa, que não são vinculantes, não são leis, não são regras, não são comandos, mas são diretrizes, orientações, esclarecimentos que direcionam, harmonizam, não uniformizam, harmonizam os comportamentos, as perspectivas, especialmente em âmbito internacional. Essas diretrizes, elas revelam as melhores práticas internacionais que devem ser respeitadas pelos árbitros quando vão cumprir o seu dever de revelação. Legenda Adriana Zanotto